E oi galera, estamos aqui perdidos em alto mar, sem água, sem comida, a nossa pilota aqui ó, estamos aí, só alegria Aqui, o Emi, o barco do Emi que está lá, o barco do Emi, ele não funcionou, vem amigo, come on Não, o quarto e o sexto eu dormi, ó, mas agora, né, cadê o Emi? No terceiro, é, terça, depois do trabalho, fiquei quarta e quinta E aí galera, estamos aqui no Spruce, estamos aqui no Spruce Park, em Jersey, na cidade de, uma nova cidade, Clinton? Acho que sim, Clinton, estamos aqui no lago natural, maravilhoso, e nosso barco está funcionando, temos uma pilota aqui profissional, pilotando Muito devagar, mas tá Tá cinco por hora, mas tá, pelo menos não quebrou, não parou aqui Multa nós não vamos ganhar, né, pastor? Não, muita multa não vai ter Muita não Vamos pescar uns tubarões aqui Cadê o mundo? Tá lá, tá bom Tem que ser high speed Esse barco tem que ser high speed Pra trocar não, pastor? Vou não estar lá Seu salva-vidas Cadê o Emi? A Emi tá lá ainda, ganhado Vai morrer Morreu Morreu E agora a galera é o seguinte, sobra pra mim que sou homem Porque a mulherada não tem força pra puxar Olha, vamos ver ela, vamos ver Vamos ver Vai, registra Vamos ver que ela faz Isso aí não é um problema, não tem Força Vamos ver Uma mulher, não envergonha não, mulher Não envergonha não, mulher Vamos lá Cuidado que é isso Tá achando que é, tá achando de praia Ó, tem que voltar pra frente, né? Não, não anda não Aê, olha a mulherada, não envergonhou não, hein? Mulherada, mas porra, aquele de Vera é legal Ah, eles tão voltando Aquele de Vera é legal, ó É, mas a pesadinha é dele Deles? É, tem Ah, acho que não Acho que lá a luga só Ó, ali tem um bode de barro, tá vendo ali? Aquele fio ali deve ser de imaginável que vem pra cá e tal Nossa, cadê o Emí, cadê a galera? Voltando Eu não tô gostando desse aqui não, gente Vamos lá, gente, voltei Mas a gente falou que não tem, ó A gente falou que não tem nada Não tem nada, não tem nada Pelo menos tá andando, viu? Tá quebrado Ah, ele também resolveu a porta É, pelo menos tá andando Deixa 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 quieto aí Let's go Aquele barco ali, a vela é legal A gasolina tá acabando Não, aonde? Eles não mandam o barco pra gente com gasolina acabando, não? Não Só foi o gasolina Ó, o bicho Mas esse aí tá devagar demais Nossa, tá parando Nossa, o outro eu zzzz E olha lá, voltava, rodava isso tudo aqui É É É É muito devagar Olha lá, eu acho que eles estão Aí, ó Assim mesmo Tá bom, gente Aí, falei com você que tava morrendo? Cadê o Emí? Não tava vindo? Não, 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 gente Como é que esse povo quer ganhar dinheiro? Cadê o Emí? Não tava vindo? Voltando, olha lá Não Isso aqui é perca de tempo Eu devolvia Eu quero o dinheiro de volta Ou então eu quero outro barco Não compensa, gente Nós não estamos fazendo um passeio gostoso É porque devagarinho assim O outro ele não... A mulherada sempre reclamando Não tem jeito, gente Ó, porque daí dá tempo de você ir lá Não, pra lá Força, mulher O braço dói, o braço dói Eu faço o unho o sábio inteiro Não tem força Vamos voltar lá, trocar?